Amiga, quando eu te vejo tão bonita e atraente Sempre sorrindo contente, que pessoa tão querida Queria que me falasse um pouco da sua vida Eu sou aquela menina que nasceu no interior Me comparo a uma flor com toda simplicidade Sou amor, paz e esperança, sou pura felicidade Como é lindo ouvir isso que você falou pra mim E continue assim, que Deus vai lhe abrir